Jogo que vale milhões e quem avançar as oitavas de final da Copa do Brasil garante mais 2 milhões e 700 mil reais. O Havaí entrava em campo pela terceira partida na competição. Já o Atlético Paranaense era o estreante, já que encerrou a Série A 2020 em nono lugar e entrou direto na terceira fase. Noite fria em Florianópolis, mas jogo quente. Logo no início, o goleiro Gladson errou a saída. Richard encontrou o Kaiser, que driblou e chutou em cima do arqueiro Azurra. Lourenço respondeu, mas a bola saiu pela direita. Aos 35, um gol um tanto estranho. Bate e rebate na área. Getúlio tentou tirar a bola, mas sobrou para Renato Kaiser, que mandou para o fundo das redes. Na segunda etapa, o goleiro Gladson foi destaque. Defendeu esse chute de Vitinho e essa bomba de Nicão. A resposta do Leão veio com Renato, mas contou com a defesa de Santos. E quem apareceu de novo? Gladson, nesse chute de Nicão. Até que Claudinei Oliveira fez as substituições certeiras. Jonathan no lugar de Júnior Dutra e Marcos Serrato no de Giovanni. E aos 29 jogados, um minuto após as alterações, saiu o gol. Jonathan recebeu de Marcos Serrato, girou e chutou no canto, para deixar tudo igual na ressacada. Havaí 1, Atlético Paranaense, também 1. O Havaí segue invicto na ressacada. O Leão da Ilha não sabe o que é perder em seus domínios nesta temporada. Além disso, o time Azurra segue sem conhecer uma derrota na Copa do Brasil. São duas vitórias e agora um empate. Já o Atlético Paranaense aumenta para oito anos o jejum, sem vitória na estreia da competição. E com um gol para cada lado, a decisão de quem avança às quartas de final da Copa do Brasil ficou para a próxima quarta-feira em Curitiba. Se a gente vencesse, não seria nenhum absurdo. Se o jogo empate, eu acho que foi um resultado aceitável. E a derrota também, o Atlético vencesse, também se criaram para vencer. Então, acho que foi um grande jogo. Enfrentar o Atlético Paranaense foi difícil aqui. É difícil na lenda da baixada. É difícil se jogar em campo neutro. É um grande time, um grande adversário. Como também enfrentar o Havaí, eu falei isso para os nossos jogadores. É difícil jogar contra o Atlético, mas é muito difícil jogar com o Havaí hoje. Estou feliz, cara. A palavra é essa. Chateado, porque queria ter ganho, lógico. Levado uma vantagem para lá. A gente sabe que o jogo vai ser difícil. Com um empate, a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil está em aberta. E será definida na próxima quarta-feira, às sete horas da noite, na Arena da Baixada.